Eu aguardo esse negócio aqui, parece com gosto de nescau, mas aí quando ele encosta de verdade na boca, começa a ficar azedo pra burro. Gente, essas bolinhas aqui, ó, isso aqui não é espinha, isso daqui é da alergia que eu tenho das lâminas, aí acontece isso. Calma. Mãe, dá um oi pra galera. Faça minha comida, escrava! Você está mal-humorada hoje, mãe? Não, eu nunca estou mal-humorada. Não. Olha as falsiane. Faz isso, mãe, em frente à câmera. Você está passando uma imagem de boazinha? Você não é, as pessoas sabem que você não é boazinha, mãe. Você acha que eu não sou? As calças flutuam. Gente, eu vou pra Campos de Jardimão. Uhul, mãe! As pessoas queriam saber disso, isso aí. Olha só na dieta. Chamito. Propaganda? Uhul, e a Cuxa tá cara. Gosta de baile de favela, mãe? Eu bonso de baile de favela. Você é baile de favela? Sim. Meu Deus, mãe! Mãe! Nunca imaginei que eu iria ver uma cena dessa na minha vida. A minha mãe dançando funk. Nunca imaginei que eu ia ver isso. Hum, só por Deus. Ó, ó, ó! Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant... Cê é louco! Dos mamilos. Vai fazer sucesso essa dança. Oi. Deixa ficar sobrancelha também, galera. Menino, calma aí Aqui, tudo no escuro Olha só, que animação Que legal Esse povo fica ligando muita coisa na casa Acabou a energia, caiu a fase Aquela tal de fase lá Gente, acordei Passando já por Apuros Acordei lindo e belo E aí tinha ligação do Carlos no meu celular Aí eu fiquei tipo, por que o Carlos tá me ligando Aí dali a pouco ele me manda mensagem Fala assim, tenta entrar no seu insta Eu fui lá no meu insta e apareceu assim Sua senha foi alterada Quase tive um treco Fecha aqui Enfim, e aí gente Mudaram a senha, mudaram o meio, mudaram tudo Quase morri, tremi mais que vara verde Aí eu consegui correr lá no e-mail E aí não tava dando pra mudar E a menina voltou com o e-mail A menina que hackeou E eu consegui mudar na mesma hora E aí eu consegui mudar a senha, mudei tudo E agora já tá de boa Mas eu tô comendo ela me hackear de novo Mas isso foi uma prova de fogo na minha vida Olha, dá pra escrever um livro Tenho certeza que muitos de vocês queriam saber Dessa história emocionante que eu vivi hoje Mas, véi Foi horrível, horrível Galera, estou aqui na minha loja Olha só Eu tenho uma loja, mano E aí Obrigado.